Nesse vídeo eu vou me tornar um youtuber de sucesso dentro do Roblox Beleza, a gente já tá aqui dentro desse nosso jogo aqui O Youtuber Simulator Eu já fiz algumas coisas que a gente precisava fazer aqui no começo do jogo Então aqui a gente já tá com 26 doleta E aqui nenhum vídeo gravado e basicamente a gente tem essa câmera aqui Certo? Então a gente pode clicar aqui na câmera Pra começar a gravar nossos primeiros vídeos E eu posso também pressionar aqui a letra E Mas eu prefiro aqui no mouse, beleza Aqui a gente pode gravar nossos primeiros vídeos com a câmera E ali dentro da nossa casa a gente pode editar e postar os vídeos Mano, esse jogo aqui tá insano, velho Tá insano mesmo Então vamos lá Vamos gravar aqui os nossos primeiros vídeos Vamos chegar até 155 ali Vamos spamar um botão Hummm, beleza 155 vídeos E agora aqui, se a gente entrar na nossa casa Entrar aqui dentro do nosso computador A gente pode vir aqui no editor de vídeo Pegar todos esses arquivos de vídeo E começar a editar nosso vídeo, mano Olha que insano esse jogo tá, velho Então se a gente editar aqui o nosso vídeo Exportar aqui, né Terminar de editar o vídeo Exportar o vídeo Chamar aqui, por exemplo, de Segundo vídeo Que eu já tinha gravado o nosso aqui O nosso primeiro Aí a gente pode fechar aqui Abrir o Photoshop pra criar uma thumb pro vídeo Então eu vou clicar e colocar Nosso personagem aqui, beleza Então a gente Se a gente começar aqui a clicar Ele vai criar uma thumb aqui pra gente Pode salvar essa thumbnail mesmo E aí se a gente fechar aqui Vim aqui no YouTube Clicar em carregar Selecionar a thumbnail Selecionar o vídeo Clicar em carregar A gente vai postar o nosso vídeo E ganhar aqui o nosso dinheiro Mano Isso aqui tá muito bom Aqui o nosso primeiro super vídeo Tá com 145 visualizações Mas eu ainda tô com apenas 0 inscritos Mas até o final desse vídeo Eu vou tá com mais de mil inscritos E mais de meio milhão de visualizações Contabilizadas no nosso canal Vamos começar aqui nossa jornada Pegando aqui ó Segundo vídeo, new A gente pode ver aqui que o nosso dinheiro E nossas views tá subindo Então a gente pode descer aqui E como a gente tem aqui agora 52 de dinheiro A gente já vai vir aqui na nossa loja Pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa Vamos ver que tem a nossa casa Vamos pra cidade Aqui é a loja dos periféricos Onde eu vou poder comprar Computadores e câmeras melhores Que vão evoluir o que eu faço A velocidade com que eu Produzo os meus vídeos E fazendo assim Eu ganhar muito mais dinheiro Vamos aqui por exemplo Comprar essa câmera Que ela vai me dar 16 vídeos Por clique Então ao invés de eu comprar aqui Essa aqui que tava me dando Um vídeo por clique Né Aqui agora ela me dá 16 E eu encho aqui a minha barrinha Super rápido Mas o meu limite Ele tá muito pouco ainda Então pra eu aumentar esse espaço Eu tenho que vir aqui E aí você pode perceber Que eu tenho que pagar esse dinheiro Pra poder aumentar o espaço Então eu posso vir aqui Simplesmente aqui Vamos ver quanto dinheiro eu tenho Vou aumentar o máximo Gastei E agora eu tenho mais limite E que eu posso gravar Muito mais vídeos Mano Aí que da hora Então vamos aqui sair dessa parte Vamos voltar aqui Pra nossa casa Pela localização E como aqui A gente vai editar o vídeo Como agora a gente tem aqui Mais arquivos de vídeo A gente vai demorar mais um pouco Pra editar Essa parte também vai ficando Cada vez mais rápido Conforme eu vou comprando Computadores melhores E até o final desse vídeo Eu vou ter um computador Super de bom Que vai aqui fazer A gente editar o vídeo Super, super rápido Mano Então assiste até o final Pra você ver Essa coisa insana Que a gente vai fazer Então vamos editar aqui Essa parte Beleza Ok Terminamos aqui Vamos exportar o vídeo Como Roblox Só isso mesmo Beleza Exportamos nosso vídeo Vamos vir aqui no Photoshop E criar nossa thumb Velho Eu nunca vi aqui Um jeito de criar thumb Tão simples assim Só sair clicando Beleza Ó Essa thumb aqui Interessante hein mano Thumb bonita Então se a gente vier aqui Ó Já tem um inscrito hein Rapaziada GG hein Beleza Que tem aqui o nosso perfil Já já vou editar Mas a gente quer aqui Da upload em mais um vídeo Como esse vídeo aqui É mais evoluído Ele me dá Bem mais dinheiro Mano Como você pode perceber Ele já me deu Muito dinheiro Então aqui a gente tem Aqui a thumb do nosso vídeo Se a gente clicar aqui Em editar perfil A gente pode editar aqui O nosso perfil Como aqui a gente gosta Muito da cor azul Eu vou editar O ícone pra cor azul Beleza De boa E agora Vamos sair daqui Conseguir aqui Mais vídeos E agora eu vou ficar fazendo isso Até eu ter Uma quantidade boa De dinheiro aqui Pra eu poder já ir lá E comprar novos periféricos Aqui Pra nossa casa Beleza Beleza galera Agora a gente é aqui Que já tá com 222 De dinheiro A gente pode vir aqui Novamente aqui na cidade Pra comprar novos periféricos E agora a gente pode comprar Novos computadores Mano Então vamos aqui Gastar um dinheiro Pra comprar computadores melhores Aqui no caso aqui As nossas views E aqui os nossos inscritos Beleza Então aqui tá muito caro Já pra gente Por enquanto a gente não consegue comprar Então a gente vai comprar aqui O computador de 106 Ou vamos ver É eu vou comprar então Aqui essa câmera E aqui a gente vai comprar O computador de 106 E o dinheiro que sobrar A gente vai aumentar aqui O nosso limite Então agora a gente pode gravar Bastante aqui 33 a cada clique Como a gente comprou O computador novo Se a gente voltar aqui Dentro da nossa casa E clicar aqui Nessa parte de construção A gente pode colocar Aqui o nosso novo computador Mano E eu não comprei uma cadeira Eu não comprei uma cadeira Então vem aqui Aqui Beleza Ah velho Tinha como clicar aqui Substituir pelo melhor Mas ninguém liga Vamos aqui Beleza Agora a gente tem aqui O nosso mais novo computador Se a gente tiver aqui Nosso editor de vídeo Olha como é muito rápido Mano Já acabou 1900 Aqui De arquivos E a gente já terminou Então aqui a gente também No Photoshop aqui Creio que vai ser mais rápido Beleza Vamos aqui Já terminamos a nossa thumb Beleza Vem aqui no nosso YouTube Carrega aqui o nosso Mais novo vídeo Carregar E agora a gente ganhou Quanto? Nossa A gente ganhou O tanto que a gente tinha ganhado Com os outros 3 vídeos Aqui mano Esse aqui tá ficando Insano Demais Cara Então vamos aqui agora Continuar fazendo esse Esse loop aqui Pra gente depois De novo poder comprar aqui Um novo computador Mano Na verdade Vamos agora ver aqui Uma outra coisa Enquanto a gente vai aqui Upando A gente também pode Além de comprar upgrades Aqui dentro do jogo A gente também pode comprar Aqui móveis Pra decorar aqui O nosso setup Mano Então vamos ver aqui Quanto que é o dinheiro A gente compra móveis aqui Com esses cristais E vamos ver aqui Quanto é que é esses cristais Mano Olha Que da hora Rapaziada Aqui é uma loja Que a gente tem aqui Várias cadeiras Aqui ó Champion Series Se a gente clicar aqui A gente pode ver o preço Infelizmente É muito caro Então Não vai dar pra eu estar Comprando essas cadeiras Gamer aqui Da hora Vamos ver essa aqui Também é muito caro Creio que todas essas cadeiras Bonitona aqui Vai ser muito caro É muito caro mesmo Então pra gente poder aqui Comprar uma cadeira Mais ou menos Não vai dar não Eu não sei como eu consigo Esses cristais velho Provavelmente É postando vídeo Ou ganhando inscrito Então Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui dentro do jogo Vamos vir aqui Na mobília Porque eu quero comprar aqui Uma mobília Pra deixar nossa casa Pelo menos um pouquinho mais bonita Vamos ver Ah A mobília aqui é mais barato Cara Tá Eu não vou comprar nada Por enquanto Então eu vou simplesmente aqui Farmar mais Pra eu poder conseguir comprar Aquelas outras cadeiras Gamers mano Que aquelas cadeiras Assim que é da hora Depois A gente parte Pra parte de decorar O nosso setup E deixar ele Digno de um setup De um youtuber De sucesso Beleza Vamos continuar aqui Então Beleza rapaziada Depois de aqui Algum farm A gente já tem aqui 1187 de dinheiro 17 inscritos E aqui bastante Viu subindo pra gente Então agora A gente já pode Vim aqui E continuar comprando Mais câmeras Mas primeiro Vamos ver se a gente Conseguiu mais gemas Postando esses vídeos Mano A gente tá conseguindo Beleza Então é realmente isso As gemas a gente consegue Postando os vídeos Lá mesmo E conforme a gente vai Fazendo isso A gente vai ganhando Mais gemas Então Vamos ver aqui O que a gente vai conseguir Comprar por agora Vou comprar aqui Uma câmera de 546 Pra sobrar dinheiro Pra eu comprar Um computador de 382 Pra sobrar dinheiro Também pra gente Comprar um limite Super alto De miniaturas Mano Vamos ver aqui agora 133 Pra um limite De 8800 Beleza Agora que a gente Tá conseguindo bastante Vamos ir lá dentro Do nosso computador Lá Na nossa casa Então vamos teleportar Aqui Beleza Vamos vir aqui Vamos substituir O nosso computador Pelo melhor Que a gente acabou De comprar Vamos entrar aqui dentro Vamos vir no editor De vídeo Vamos ver Nossa senhora A velocidade É insana E a gente também Tá conseguindo aqui Um vídeo De um tamanho De 8800 Esses cartuchos Aí né De câmera Vamos ver aqui Nossa thumb Ok Salva essa thumb nail Beleza Vem aqui No nosso youtube Vamos ver aqui Quanto dinheiro 500 Mil e 500 De dinheiro Nossa Em um vídeo Só 1500 de dinheiro Tô subindo muito rápido Agora meus assinantes Minhas views também Tão subindo muito alto Mesmo cara Tô muito bom já Vamos continuar Esse farm Mais um pouquinho Aí a gente vai conseguir Comprar Aquelas cadeiras Gamers lá Provavelmente E deixar aqui O nosso setup Incrivelmente alto E conseguir bater A nossa meta aqui De nossos primeiros Mil inscritos Então vamos continuar Isso aí Mano Vamos lá Beleza rapaziada Agora a gente tá aqui Com 4.524 De dinheiro Meu Deus do céu A gente tá muito Muito rico Aqui Quer dizer Muito rico não Mas a gente tá Com bastante coisa Agora por agora Entrar aqui Dentro da loja De upgrades E ver o que a gente Pode fazer Então vamos lá Vamos ver que por 4 mil A gente vai comprar Uma câmera de 2 mil Que no caso é a câmera Que esse carinha Tá aqui também Beleza E aqui a gente E aqui a gente Também vai comprar Um pc De Ah eu queria Comprar esse Né cara Tá calma lá Então vamos aqui Farmar rapidinho Vamos voltar aqui Na nossa casa Ok tranquilinho Vamos ver aqui No computador Vamos postar Só mais um videozinho Só pra gente Poder já comprar Direto aquele computador E não ter que ficar Farmando muito tempo Porque senão vai demorar Demais Então vamos ver aqui No youtube Carregar Já tenho aqui Uma miniatura Carrega esse vídeo Beleza A gente já ganhou Aqui algumas gemas Ganhamos aqui O dinheiro que a gente Precisava Pode agora entrar aqui Não aqui não Aqui Aqui na nossa Parte das compras Vim aqui Comprar esse computador Aqui mano Então agora se a gente Voltar lá pra nossa casa Substituir pelo melhor A gente tem Esse computador aqui Que já tem aqui Um tecladinho mouse aqui E agora se a gente Vier aqui Farmar aqui com essa Nossa nova câmera Rapidebs Beleza Outra coisa que eu tenho Que fazer também É aumentar o limite Aqui dos cartuchos Ok Agora eu vou farmar Muito Mas muito Mas muito Arquivo 33.300 Arquivos Ok Editor de vídeo E vamos ver aqui A velocidade Que a gente edita Mano A gente edita Mil arquivos Aqui por vez Vamos exportar Esse vídeo Criar aqui Uma nova thumbnail Ok Colocar essa setinha Aqui Beleza Ok Salva essa miniatura Vem aqui dentro Do youtube Carrega esse vídeo Vídeo 1 33.300 arquivos Miniatura 1 Carregar Vamos ver o tanto De dinheiro Meu Deus Ok 5.666 Arquivos A gente já tá Com 500 Aqui assinantes Mas Até o final Mano Dessa coisa aqui Escuta o que eu tô falando A gente já Vou atingir a marca De mais de Meio milhões De visualizações Essa bagaça Mano Então vamos lá Vamos continuar Aqui fazendo esse farm Pra gente conseguir Muito 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 Mais dinheiro Mesmo Pra gente Já evoluir Aqui Muito Mais Nesse jogo Mano Ok Beleza Então depois de Farmar aqui Pra caramba E agora Mano A gente tá Farmando Muito Velho Olha isso 149 mil De tamanho De vídeo Mano Esse vídeo Vai dar muito Dinheiro Pra gente Falta muito pouco Pra gente Poder comprar Aqui a nossa Querida cadeira Gamer Então A gente vai Vim aqui Voltar Aqui pra nossa Casa Vim aqui No nosso computador Quer dizer Ainda não Vim aqui No nosso computador Editar o vídeo E vamos ver O tanto De dinheiro Que a gente vai ganhar Com esse vídeo Mano Exporta o vídeo Miniatura Carregar E vamos ver Mano Vamos ver E meu Deus 25 mil De dinheiro Em um vídeo Só Mano Eu tô ganhando Muita visualização Já tô com quase 2 mil inscritos E a gente tá Prestes aqui Mano Eu acho que já dá Até pra dizer Que a gente já conseguiu Aqui se tornar Um youtuber De sucesso Mano Todo vídeo nosso Tem mais de 40 mil Vios E a gente Continua subindo Os inscritos Absurdamente Rápido Velho A gente tá Muito bem Nesse jogo Mano Então agora A gente vai fazer Aqui a nossa Última coisa Que vai ser Comprar a Cadeira gamer Não Ainda não dá Ainda não dá Mano Indignado Calma lá Porque não Não A gente tem que Comprar essa cadeira gamer Pra gente se tornar Um youtuber Ok A gente já deve ter Conseguido mais gemas Agora se a gente Sair aqui pra fora Sair pra dentro É complicado Vim aqui Nos móveis A gente tá aqui Com 255 A gente pode vir Escolher Velho Escolher a nossa Compramos A cadeira Velho Então se agora A gente voltar Lá no nosso estúdio Vim aqui E a gente pode Deletar essa cadeira Mano E simplesmente Vim aqui em cadeiras Colocar isso daqui Aqui E agora sim Mano Agora sim A gente pode Samar isso aqui De setup Cara Temos aqui A nossa cadeira gamer Nosso computador E quase chegando Aqui a meio Milhões de visualizações Então galera Muito obrigado Pra quem assistiu O vídeo até aqui E se você quer Uma continuação Desse jogo Onde a gente decora Todo o nosso setup Deixa aí nos comentários Se inscreve aí Deixa o like E compartilha Pra todo mundo Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!